O Arthur tá com 11 anos. Toda a rotina dele mudou em 2018. Foi quando ele descobriu que tinha diabetes tipo 1. De lá pra cá é assim. Medição de glicemia e tomar insulina. Várias vezes por dia. Desde setembro ficou ainda mais difícil. É que a prefeitura parou de fornecer a insulina de ação lenta. E as fitas de medição. A família tá passando apurada. Ele vive disso aí. Se faltar, ele pode até morrer. A mesma hora que tá alta, já tá baixa demais. Então tem que ser controlado 3 em 3 horas por dia. Ele usa dois tipos de insulina. A lenta não pega desde setembro. Com fitas, gastam 5 potinhos por mês. A prefeitura, quando dava, eram dois frascos somente. Agora nem isso. O gasto médio por mês que a família tá tendo a mais é de 500 reais. Eu sou aposentado, salário mínimo. E minha esposa não trabalha. Então é difícil. O filho da Tereza tem 16 anos. E também é diabético. Há 8 anos depende da insulina. Tá complicado. Todos dependentes dessa insulina, se não tomar, a vida deles é essa. Cerca de 3 mil pessoas em Goiânia dependem disso. Quando esse medicamento falta, passa mal. E é ruim a gente ver um familiar nosso, uma pessoa que a gente ama, né, passando mal. E a condição financeira não ajudar pra comprar insulina, né, sendo que é um direito nosso de ter. É neste ponto de distribuição que as pessoas vinham buscar a insulina e as fitas de medição. Os usuários reclamam que há pelo menos cinco meses o serviço foi interrompido. E sem data certa pra voltar. Há cinco meses que nós estamos cobrando dos responsáveis e não tivemos resposta e não tem nem previsão pra chegada. A situação não pode continuar como tá. Eu preciso das fitas pra medir a glicemia, todo mundo precisa, pra ter o controle da doença. Nós precisamos da insulina pra viver a nossa vida, que causa problema renal, pode causar internações. Agora imagina pra quem tá com dificuldade pra colocar o básico em casa, como no caso da Antônia. Ela tá sem trabalhar e o filho de oito anos tem diabetes. O meu filho, ele não tá tendo aquela, uma vida normal, por quê? Porque eu não tenho as condições de tá comprando a cheira, as insulina. As famílias esperam uma resposta efetiva urgentemente. Ele não tá brincando mais, ele não tá correndo, ele não tá andando de bicicleta. Por quê? Porque eu não tenho o recurso financeiro de tá suprindo o que tá faltando. A prefeitura informou por meio de nota que o processo de compra de insulina e insumos está em aberto com prioridade. E no caso das fitas, a compra já estaria adiantada. Com entrega por parte do prestador em no máximo 15 dias.